Abre, meu logo, aqui também está aberto, né? Abre! Calma, calma. A luz lá de cima está cedo, não sei se o papai não passou aqui. Não tem jeito! Olha! Não! Não! Não, não! Não, não! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Olha aqui, olha! Olha aqui, o presente que o papai não trouxe para você, abre! Ah! 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 Olha! Ah! 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 Tch! Fiat, não grita muito, muito, muito! Fiat! 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 Ah, meu Deus! Fiat! 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 Avião! Avião! É um avião, Fiat! Quem ganhou isso? Fiat! 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 Aaaaaah! O que é isso? Deixa eu ver! O que te deu? Papai Noel trouxe! Papai Noel! Papai Noel! Papa! Aaaaaaaaaaa! Ui! Caraca! Caraca! O que é isso? Esperança! Quem deu? Quem te deu? Quem te deu? o pé, põe o pé quem te deu? mãe, empurra o pé vira alguém abre o que você pediu mais? parabéns Pedro, Miguel e mamãe máscara quem quer mais? não é muito legal papai noel não abre calma abre abre que isso Pedro? papai noel foi pra você foi isso que você pediu? papai noel foi? é um cachorro caraca olha 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 mamãe e aquele ali tem mais vem cá deve ser o meu aqui Pedro pega ele o que é? pega esse presente o que é? o que é? o que é? papai noel papai noel? o que é Miguel? Marcial olha aqui é um um brazil uma bola e a gente outra bola iiii trazendo boas essa é de ela deixa deixa essa deixa isso aqui é a da mamãe é a da mamãe é da mamãe não é a mamãe Que isso? Que isso? Pra limpar da mamãe da rovó Isso aqui é da mamãe da rovó Mônica do Gilson Caramba, que maneiro Pra limpar Pra passar roupa Que mamãezinha de pé pra essa